A gente já falou bastante aqui sobre como você tá hoje, o status que você tá hoje na música brasileira, no cenário nacional Mas, quando a gente soube que você vinha, porque é difícil trazer esse homem, viu gente? Cada dia é mais difícil, cada viagem achou pra caramba, ele mesmo falou Mas a gente começou a mexer no acervo que você tem aqui na Record Certo E a gente achou a primeira vez que você veio aqui na Record Achou, cara A gente achou 2007 era o ano 2007 E era você com seu irmão Pode crer Com o Lula, no programa da Eliana Isso Vamos rever? É isso mesmo Bota aí, roda aí, Cezinha, pra gente rever a primeira aparição do Naldo na Record Tá sendo Naldo e Lula Tá bom, mano Isso é nova Eu arrumei o amor Bom demais, amor Eu arrumei o amor Isso é nova Eu arrumei o amor Bom demais, amor Sei que eu te quero bem Aí vem dançar pra mim E tudo o que você pedir eu vou dizer o sim Vem que eu te quero bem Aí vem dançar pra mim E tudo o que você pedir eu vou dizer o sim Vai rebolar, minha dona Você me faz sentir a paixão Vai rebolar, minha dona E vai descendo até embaixo ao som do pancadão Mostra que me quer o clima da rua Beija minha boca pra se apaixonar Pra se apaixonar Demais, né, velho? É difícil segurar a emoção O Naldo começou a carreira dele cantando junto com o irmão Com o Lula Sempre levando essa alegria que vocês acabaram de ver aí E infelizmente o caminho deles foi rompido Mas eu tenho certeza Que você tá levando a alegria Adiante Que vocês tinham Os sonhos que vocês tinham E eu tenho certeza que ele tá sempre contigo, irmão Obrigado Eu sei que é difícil falar qualquer coisa nesse momento, irmão Porque eu sei Eu também perdi meu irmão Ao longo dessa jornada Então eu sei bem qual que é a sensação E eu sei como é levar adiante Os sonhos que a gente divide E essa emoção genuína Que você tá deixando fluir aqui no palco Para as pessoas Na frente todo mundo mostra O quanto ele é importante pra você O quanto ele tá com você Vai tá pra sempre, velho O quanto ele tá com você Quando você vê essas imagens aí E você faz a projeção pra hoje Você podia imaginar, cara Que tudo isso ia acontecer Que você já tá onde você tá hoje Cara, é É quase que Pra quem tava à distância Pra quem tava Tava perto Era quase que impossível, né Porque muitas pessoas Você tem sonhos E algumas pessoas que estão Mesmo que esteja perto Mas acabam duvidando E o mais forte é que O Ricardo Que tá comigo aqui Trabalha comigo Que é da minha equipe Ele falou isso hoje Comigo sobre o meu irmão É mesmo? Ele tava citando O meu irmão hoje Assim Da energia Do clima Tudo que vem E hoje eu consigo falar Do meu irmão Com mais força, né Porque foi tudo muito Tudo muito difícil pra gente, cara Foram vários momentos difíceis Foi muita porta na cara Hoje eu vejo Foi exatamente o que você falou Eu vejo Essa história de 2007 De quando a gente tava aqui em São Paulo Chegava aqui pra Sequer conseguir tocar uma música no rádio, né E a gente vem De um lugar muito Muito humilde do Rio de Janeiro De uma favela Altamente perigosa E Era um sonho de dois moleques Né, cara Que Mexe Mexe Muito comigo, cara Porque você imagina Momentos de De deboche, né Que várias pessoas achavam que Pô, que nada Não vai a lugar nenhum E O mais louco é que Tudo que aconteceu hoje comigo Nesse meu DVD novo Era que eu e meu irmão A gente sonhava em fazer E eu lembro que teve uma vez Que Tem um caderno dele Que anda comigo Anda comigo até hoje Que ele escreveu Que o projeto do DVD Se a gente tivesse Duzentas pessoas A gente iria ensinar as músicas Às pessoas Como fãs Ia gravar um DVD Ele falou Se tiver duzentas pessoas Cantando a nossa música Ele falou Eu acredito que Desse DVD A gente consegue mostrar Para o Brasil todo, sabe O que a gente tem Como essência De compor De fazer músicas diferentes E aí Esse meu DVD Eu vi um crédito Alotado aqui Com a estrutura Gigante, né Às vezes as pessoas Falam um monte de besteira Mas cara O que eu trago dentro de mim É muito mais forte Que um monte de crítica Sacou? É hoje poder olhar Para o sorriso da minha mãe E sacar E ver também Que meu irmão Está muito feliz por isso Trazer a alegria Dos meus pais Da minha família E eu faço isso E me sinto leve Porque era o sonho Do meu irmão E viver da arte É uma arte Aqui no Brasil Onde você não tem Apoio de ninguém Muito menos de De governantes A cultura A gente tem que se virar Tudo que eu venho fazendo É com o meu próprio esforço Claro que eu tenho pessoas Que me ajudam hoje Da minha equipe Mas Era muito difícil, cara Sair do funk Do Rio de Janeiro Para conseguir fazer isso E depois quando eu tomei Essa porrada De perder meu irmão Era meio que impossível Sacou? Impossível Mas nada é impossível, meu velho Nada é impossível E é por isso que você está aqui É por isso que hoje você É o maior fenômeno desse país É por isso que hoje você Está representando a gente lá fora Te agradeço Por dividir comigo essa emoção Estou todo mundo em casa Eu sei como é que é Eu sei o que você sente Eu também fiquei emocionado Para que eu tenha Uma salva de palmas, gente Isso aqui representa todo mundo Representa vocês Todos vocês que estão aqui na plateia Representa vocês que estão assistindo O legendário Representa o povo brasileiro E a gente vai Vamos tocar adiante o programa Vamos nessa Vamos nessa Obrigado, irmão Tamo junto Pode sentar aqui Palmas para o Naldo Obrigado, a gente Obrigado, irmão Obrigado, irmão Obrigado, irmão Obrigado, irmão